E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel do Tanque e eu sou a Gorolaz e seja uma vez a mais um vlog aqui do canal. E desta vez a Gabriela está comigo porque hoje vamos em busca de mais... Bolinhas de Harry Potter por um real. Sim gente, vamos continuar na saga em busca para completar nossa coleção de bonequinhos de Harry Potter, as miniaturas. Se você não sabe o que está acontecendo, vai ter na descrição ou nos cards aqui o nosso vlog e os nossos vídeos começando essa coleção. Eu comecei lá na minha infância e estou retomando agora porque nós encontramos aqui na nossa cidade e a gente já sabe alguns pontos de venda e não é só isso. Se você achou o nosso último vídeo, você percebeu lá que a gente abriu as bolinhas e ficou faltando o Hagrid, o óculos e... Descobrimos, sem querer, a última vez que eu fui no mercado, eu dei uma espiadinha na maquininha lá e tinha uma bolinha aberta lá dentro e adivinha quem estava lá? A dona de vídeos. Então hoje, gente, esse vlog é super especial porque nós vamos na casa do maior meme que este canal já viu, que é a N Vídeo de Chernobyl! E a esperança é que desta vez não venha trocentas bolinhas repetidas igual da última vez. Estou torcendo para não repetidas, porque se vier 16 repetidas eu vou chorar, gente. E eu estou emanando energias positivas para o universo. A profecia é verdade. Então pelo menos vai ter dois pontos diferentes para tentar, né, enfim, conseguir coisas diferentes, né. Vai vir muito repetido, é natural porque a gente já tem a maioria dos bonequinhos, mas a gente precisa de mais três para completar. Ainda bem que custa um real esse troço. Agora eu estou aliviado. Mas antes de a gente começar a caça de vídeos de Chernobyl, não esquece de deixar seu like aqui, já deixa nos comentários aí se você acha que a gente vai conseguir ou não encontrar esses três bonequinhos. E claro, né, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, que é muito importante, porque a gente quer bater uns 30 mil inscritos em breve. E lembrando, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, utilize os nossos links que estão aqui na descrição, que comprando através deles você não paga nada mais por isso. E uma pequena parte da sua compra vem como comissão para o Gal Quadrado e assim você ajuda aqui nas estruturas do nosso canal. Então os links estão aqui na descrição. Favorite e compre por lá. E vamos a casa. Vamos lá. Acabei de chegar, agora vamos torcer para ter as bolinhas. Então vamos lá. Dessa vez eu vou gravar para vocês verem eu tirar a bolinha. Dessa vez eu vou gravar para vocês verem eu tirar a bolinha. Hoje viemos super equipados, né amor? Sim. Cadê o alquinho? Tem com o alquinho bonitinho. Alquinho tematizado. Também pegamos... Ai, cadê? Ai, ai. Uma sacolinha para a gente colocar as bolinhas, né amor? Eu esqueci de levar a sacolinha, então não adiantou muito trazer a sacolinha. Não acho que adiantou, você vai comprar mais? É. Aí, ó. Neste mercado aqui nós pegamos seis bolinhas. E agora no próximo mercado vamos pegar mais... Umas dez pelo menos. Por aí. Que é onde o Gabriel encontrou Edviges. Explica como que você achou ela, amor. Porque assim, quando eu cheguei lá no mercado, a maquininha eu fui dar uma olhadinha para ver se tinha pouca bolinha ou bastante bolinha. Quando eu olhei a maquininha tinha uma bolinha aberta lá dentro. Eu falei, opa, vou dar uma olhada. E era a dona Edviges que estava lá bonitona aberta na bolinha. E foi assim que a gente descobriu que tinha mais um boneco que a gente não tinha. Então são três que a gente está procurando. Então bora para o outro mercado. Pensando aqui, Gabriel. É. Que se não fosse o canal, eu nem ia saber que essa coleção ainda existia. Verdade. Se não fosse, a quadradinha ia mandar para a gente que tinha achado. Que nunca, na vida da face da terra, ia imaginar que a existência dessas bolinhas tinha voltado. Que doido, né? Vou falar para vocês, gente. Nossa. Mas se estão vendo esse balanço, é os buracos, gente. Nossa. Ô, cidade desburacada que é Bauru. Se você procura. Se você olhar na lua. Vai ter uma caráter gigante. Ela vai ter escrito o quê? Bauru? Bauru. Isso desvia de um buraco para o papel de três. Aí agora a gente vai mostrar para vocês o sonho de consumo do Gal Quadrado nesses últimos dois anos. E falta mais ou menos, como posso dizer, a Bauru está se perguntando o que é. Dois meses para a gente poder concretizar algo muito importante. Muito importante. Que é... Gabriel, eu estou criando conteúdo porque sabe o que eu fiquei triste? A gente vai mostrar no vlog a gente procurando os bonequinhos, mas é só depois que a gente vai abrir eles para poder reagir no vídeo. Eu estou passada, chocada. Com até aquela emoção, né, na espera. Poxa, que la vida. E aí é muito mais divertido a gente reagir num vídeo especial abrindo as bolinhas do que no vlog, né? Ó, gente, só para avisar vocês, julho é mês de aniversário do Harry, então faremos um mês especial com conteúdos aí de Harry Potter para vocês. Aqui está a bendita que eu achei, Ed Virgis. Vamos ver se dessa vez vai. Aqui está a bendita que eu achei. A última moeda. Harry, me ajuda. Pronto, consegui pegar as bolinhas. O povo fica... Ah, esse som também me ajuda em meio do amor de Deus. Tô com saudade. É preciso entender que todo mundo tem oscilações de humor de vez em quando. Eu ia reclamar da música, mas aí eu comecei a cantar. E mais uma vez o povo ficou me julgando pelos olhares só porque eu estava gastando 10 reais com bolinhas de Harry Potter. Conseguiu trocar as 50 centavos que é de um real, né? Ah, que é tudo. E eu derrubei uma bolinha aqui. Não derrube bolinhas. E mais uma vez eu trouxe a sacola e adivinha? Foi lá sem a sacola. Eu fiquei enfiando no bolso. Ai, droga. E aí, Ed Virgis, que estava aberta, estava lá ainda? Não, eu olhei lá e não achei não. Então vamos lá. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas, cinco, seis, sete, oito. Nossa, que ela estava pesada. É? O que será que é? Oito. Nove. Essa, tá vazia? Ah, não, tem coisa. Nossa, por um segundo. Susto, Gabriel. Parece que não tinha nada. Tá faltando só uma que se julgou no bolso. E uma tá aqui embaixo. Então mais pro pessoal não ficar triste com a gente. E se a gente abrir uma aqui com eles? Combinado. O que nem fez outra vez. Vai, Gabriel. Vou certear aqui, ó. Eu deixo você pegar sem olhar. Vai, 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 vai. Pegou? Peguei. Eu abro ou você abre? Você abre. Pessoal, tá só no barulho de pesadinho hoje. Vai, mano. Vamos lá, ó. Que rufem os tambores. Três. Dois. Um. Ah! É um Dumbledore. Eu tirei o Dumbledore. Eu tenho mais seis dele. Eu não tô nem brincando. Um seis Dumbledore. Então, gente. Continuamos com a caça. Aí, de Vigis de Chernobyl. Temos outras 15 chances de achar Vigis, o Hagrid e o óculos. Ou qualquer outro personagem que possa existir que a gente não saiba. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Deixem aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. É claro, deixa seu like aí pra poder ajudar a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal. No nosso mês de julho especial de Harry Potter vai ter aquele vídeo ranking dos vlogs da saga pra vocês. E, pô, Chico. Deixa aqui no comentário também sugestões pra esse mês de julho especial do Harry Potter. E lembrando que nossos links de compra da Amazon estão aqui na descrição do vídeo. Segue a gente lá no Instagram também. A gente mostra um pouco aí do nosso dia a dia. Então, se você curte o vlog, vai curtir a gente lá também no Instagram. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau, tchau.